E aí galera, é esse que é o vídeo de hoje, mais um vídeo de Minecraft Mods galera Hoje estamos aqui com o mod especial, e não, todos os modos são iguais, todos os modos são especiais Todo mod é importante nas nossas vidas, ok galera, não valorize um mod a mais que o outro, tá Tô brincando, bom galera, está aqui mais um mod simples, vocês sabem que os modos são simples Inclusive alguns legais né, tem alguns são bem chá, não mentira, são todos legais E galera, esse mod aciona castelos de areia, isso não, isso não é bem castelo de areia né Dá pra montar um castelo de areia como eu montei aqui né, nós estamos vendo aqui super bonito Castelo de areia, eu tenho uma criatividade imensa, dá pra construir as coisas então né Mas dá pra construir um castelo de areia gigante, por exemplo, deixa eu pegar aqui a muralha E é todo lado errado, dá pra construir uma parede gigante de areia, de um castelo de areia E é bem legal, por exemplo, pra fazer guerras, imagina tipo, se o miniguerra voltasse, fazer um miniguerra com castelo de areia Mas ia ser bem legal mesmo Bom, se eu tentar quebrar com a mão, não vai, isso aqui é duro Eu acho que precisa de uma picareta, deixa eu pegar uma picareta aqui de diamante Diamante vai quebrar de certeza né Game mode 0 Ok, quebra, insta, não, tô no game mode né Game, ah, também bota game, nossa senhora, cara também Bom, game mode Quebrou, mas quebrou, vocês viram que ainda demorou um pouco pra quebrar Tem aqui as piramidinhas E opa Tá aí uma coisa que ia demorar pra quebrar A piramidizinha Eu acho que foi porque a velha entrou na frente, deixa eu ver Não, realmente demora mesmo Mas bom galera, pra construirmos esses castelos de areia, precisamos construir uns moldes É tipo, uma parada pra colocar a areia e construir, entendeu Bom, temos aqui os tipos de moldes né O plástico aqui São três tipos de moldes Bom, precisamos da areia Tem aqui um pack de areia E vamos lá, damos game mode 0 Tem que ter um game mode 0 Você vai precisar pegar um pouco de areia E usar esse plastic ball, plastic box, plastic buck Tem o plastic remedy E esses itens são craftados com minério Que tem nessa versão aqui, tá galera Deixa eu mostrar aqui o minério Ore Esse minério aqui, plastic ore Ele é spawnado em caverna Não sei se sabe como é Pra spawnar minério Você pega esse minério e dá pra craftar Vocês viram aqui, ó Plastic ball precisa de quatro pedaços Olha É só esquentar o plastic ore e vai fazer um pedaço Aqui, aqui Todos feitos com o plástico Pedaço de plástico Bom, agora damos game mode 0 E vamos fazer os itens Primeiro se a gente colocar uma plastic ball Com isso aqui Criamos uma safari Isso aqui Safari of sand Aqui é um safari de sand Ok, né Temos aqui o plastic ball Criamos cubos de areia Vou colocar aqui no chão Cubos de areia E cubos de areia E se colocarmos um balde Criamos esses cilindros Nossa, tá dropando os baldes Criamos os cilindros E a pirâmide Cria o que? Uma pirâmide Ah, vai E galera Esses aqui são Esses aqui são meio que especiais, né E esses dois aqui Esses dois bloquinhos de areia Eles servem pra criar Outras coisas Ih, errei o bloco Isso aqui Cubos of sand Os cubos de areia saem pra criar Outros itens Vamos lá Com cubos de areia a gente pode criar Bastante coisa Deixa eu pegar aqui Vários cubos de areia Opa Cubos of sand sumiu do meu inventário Ótimo Cubos of sand Se a gente pegar uma crafting table Crafting table Vamos colocar aqui no chão Bom, agora começa a brincadeira, né Game mode zero Ok Colocamos assim 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 Ó aqui Dá uma muralha de areia Como vocês estão vendo Essa muralha daqui Só que esse é um buraco Ó Existe outro muralha de areia Acabei descobrindo agora Deixa eu ver Esse aqui do lado É, realmente Eu tô diferente E dá pra fazer bastante coisa Deixa eu fazer um cubo aqui Não dá pra fazer um cubo É, realmente Essas muralhas de areia, né São tudo igual Bom, deixa eu fazer duas E colocar uma do lado da outra Aqui Rapaz Tô vendo aqui Que Peraí Não dá em nada Boa, JV Pra craftar esses itens Deixa eu usar um aqui O Nake é muito mais fácil Aqui, ó O Encel com Uma muralha com janela Ah Precisamos fazer assim Deixa eu pegar um pack disso aqui Agora dá pra fazer Olha só Aqui se faz uma janela Ah JV É diferente Pra fazer essa pirâmide Como vocês já viram, né Tem que pegar aquele plástico E é isso O mod é bastante simples mesmo Como vocês viram Dá pra construir castelos de areia Dá pra montar castelos gigantes de areia Só que as proporções As proporções são pequenas, né Mas dá pra montar coisas gigantes Com várias bolas, né Dá pra montar umas paradas loucas E o mod também, né Eu acho que não foi tão importante Adicionar no mod Eu acho que até o mod Deve estar meio que beta, né Tem essas pranchas aqui De surf São pranchas de surf? Não são, né Deixa eu ver Qual o nome certo delas Cadê? Não dá pra pegar ela Ih, rapaz Não dá pra pegar Cadê aqui? Aqui, ó É... Pranchas de surf É, mesma coisa Você só clica no botão direito E você sai andando com ela Como uma pessoa feliz Você sai andando com ela Isso aí Não vim calhado não Mas então é isso Se você gostou do mod Se gostou do seu like Em baixo Que é bastante importante do canal Lembrando que hoje tem vindo Às 10h30 Meio dia Dois da tarde Quatro da tarde E se tiver cinco vídeos hoje O universo vai soltar nesse horário Ok? Então é isso, galera Valeu Beijos E até Móis Flau